Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar o significado de você sonhar que passa um cartão para abrir um cadeado ou você sonhar que abre um cadeado, tá bom? Em primeiro lugar pessoal, pode estar ligado a algum tipo de libertação, pode ser que a pessoa foi liberta de uma situação que ela estava vivendo como uma situação de prisão, então ela está se libertando quando ela está abrindo um cadeado, significa libertação mas em alguns casos ainda a pessoa tem que ter cuidado, porque ela sonhou que está abrindo um cadeado ligado à libertação mas de qualquer jeito tem que ter cuidado, porque do mesmo jeito que ela foi libertada em seu sonho pode acontecer novamente da pessoa sofrer uma prisão espiritual ou até mesmo alguma situação onde a pessoa se sente presa na vida real pode ser que essa pessoa esteja tendo uma limitação em algumas coisas, pode ser que você não pode sair muito tarde pode ser que você não possa fazer alguma coisa, então você está sofrendo uma limitação e você às vezes está procurando uma maneira de se libertar, tá bom? E às vezes também pode sonhar que está abrindo um cadeado ou em alguns casos pode significar que você foi libertado em sua vida real também, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!